Vamos começar aqui falando, ô Cabral, ô Gani, vamos lá. A gente tá falando dessa expectativa aí do Banco Central, né? Hoje tem fim da reunião aí do Copom e o consenso do mercado é mesmo que o Banco Central aumente essa taxa de juros em 1,5 ponto percentual. A decisão deve sair por volta das 6,5 da tarde, embora alguns economistas tenham falado aí que pode elevar um pouco menos, na verdade, justamente por causa do cenário econômico. Agora há pouco a gente tava falando aí de vendas no varejo mais fracas, a gente viu o PIB mais fraco, a gente viu a inflação subindo, a gente viu outros indicadores um pouco mais fracos aí. E aí eu queria saber de vocês como que vocês veem essa situação, né? Vamos ter o sétimo aumento seguido, com certeza, do Banco Central, mais 1,5, 1,25, como que vocês veem essa situação? Principalmente por conta dos indicadores econômicos que a gente tem visto serem divulgados aí. Vamos começar com o Gani aqui. Então, Felipe, embora os indicadores de atividade tenham vindo mais fracos, eu acho que o Copom dará 1,5. Por quê? Primeiro, porque toda a comunicação dele levou a 1,5. E comunicação de Banco Central com a sociedade é algo bastante importante, bastante sério. Eu acho que uma mudança na comunicação poderia gerar aí alguma volatilidade no mercado, talvez uma perda de confiança, né? Então, é muito importante essa comunicação, inclusive, para ancorar as expectativas. Além do que, eu acho que seria arriscado dar um aumento aí de 1,25 por conta das expectativas inflacionárias. O mercado topou 1,5. O mercado contratou 1,5. Eu acho que algo diferente disso pode gerar uma desconfiança de que a inflação não será controlada em 2022, contaminar as expectativas. E aí, quando contamina as expectativas, o que acontece? Gera inflação. Porque se todo mundo acreditar que vai ter inflação, todo mundo, empresários e tal, começam a aumentar preço. Então, eu mantenho aí o meu 1,5. Acho que não seria de bom tom se ele colocasse 1,25. De novo, o Banco Central, ele mira a inflação sem prejudicar a PIB. O foco dele não é PIB. O foco dele é a inflação. Mas é lógico que ele faz isso de uma maneira sustentável para não prejudicar muito a atividade econômica.